Então, chegamos aqui no Parque Centenário, Mogi das Cruzes, eu vou filmar pra mostrar pra vocês. Bora lá? Aqui é um lugar pra você vir, pra relaxar, tirar foto, você pode vir lanchar. Pessoal, e pra começar, mostrando aqui pra vocês o lago que tem, que é maravilhoso. Tem algumas esculturas também. Meio nada a ver, mas é legal, né? Você pode vir aqui pra relaxar. Tem bastante árvore, é a natureza. Chegamos aqui no Jardim Sensorial, ele inaugurou dia 14 de julho desse ano. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Essa cascata de água, é o espelho de água, bem legal. E as plantações também. Aqui eles fizeram várias plantações, tem hortelã, erva doce, tem tempero também, bola de neve americana, rosinha de sol e orelha de elefante. Bem diferente, né? Aqui mais uma atração bonita dentro do Parque Centenário, pra vocês virem visitar. Agora a gente tá procurando outras coisas pra mostrar aqui pra vocês, galera. Só um minutinho. Espera aí, sentada. Essa casinha que eu vou mostrar pra vocês agora, dos japoneses, quando eles fizeram a migração pro Brasil. Olha que interessante. É feita de bambu. Legal, né? Eu acho super fofo aqui também, hein, galera? Essa pontinha agora. Tão bonitinha. E aqui a gente encerra o nosso passeio de hoje no Parque Centenário. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto